A crise afeta mais os jovens? Situação financeira dos mais novos preocupa na entrada deles na vida adulta. Entenda, agora no Cashless. Ah, e essa personalização é uma tendência grande, né? Agora com o Pay Finance, então, a chance de aumentar é muito grande. E elas também são importantes, né? No caso de Brasil, se a gente fala desse perfil de... Principalmente pra galera ali 18-25, por causa do momento, né? Da conjuntura econômica. Tá acontecendo no mundo, a gente já viu, né? Estados Unidos, Europa, passando por cenários de inflação alta e tal. É um cenário que tá acontecendo aqui no Brasil também, endividamento, inflação. E o jovem, especificamente esse ali, 18-25, que tá entrando na força de trabalho, que tá começando a ter uma vida financeira um pouco mais independente, tá começando isso, tá entrando nesse mundo num período de endividamento, de inflação, e tá sendo um dos públicos mais afetados por isso. E aí, o que eu achei, o que chamou a atenção, a gente já sabia disso, a gente já tinha comentado aqui no programa algumas vezes. Mas uma parte do motivo deles estarem sendo desproporcionalmente afetados é justamente a falta de hábito de ter manejo da vida financeira, né? Então, uma pesquisa do SPC Brasil mostrou que 47% das pessoas, entre 18 e 25 anos, não fazem controle de gastos. E os motivos são, o primeiro, não sabem fazer, com 19%, 18% por preguiça, 18% também por falta de hábito ou disciplina, e 16% por não ter rendimentos. E essa pesquisa, na verdade, ela até é de antes da pandemia, lá de 2019, mas agora, em 2023, alguns especialistas vieram comentar o assunto de novo, retomaram, né, as interpretações da pesquisa, porque falaram que, na verdade, o fenômeno piorou desde a pandemia. Então, muitos atribuem esse resultado a esse histórico que o Brasil tem de uma falta de educação financeira na infância, que também é associada ali ao fato da própria população brasileira como um todo, e aí os pais desses jovens, inclusive, terem dificuldade com educação financeira, né? A gente já falou aqui em textos nossos, mas tem um índice chamado Global Findex, que acompanha a educação financeira dos países. O Brasil está abaixo não só da média global, mas da média da América Latina. Então, esse é um histórico, a gente tem esse histórico de problema, e, na verdade, tanto o Banco Central como as empresas, eles estão começando a reconhecer que, para esse público que a alimentação já existe, a personalização dos produtos financeiros, a personalização dos produtos digitais, com essa inserção da educação financeira, ela se torna até mais importante, porque são pessoas que estão começando a vida financeira sem saber o que fazer num cenário ruim, e essa adequação dos produtos para tentar melhorar esse entendimento, essa gestão ali das finanças pessoais, ela acaba sendo vendo como uma solução não só de mercado, mas de inclusão, de educação financeira. O próprio Banco Central está tentando estimular bastante que os produtos financeiros digitais incluam essa jornada de capacitação financeira. Então, assim, me chamou muita atenção esse resultado da pesquisa, de não só o de não saber fazer, porque esse era relativamente esperado, mas o de ter preguiça, o de não ter o hábito, porque, na verdade, se essa pessoa tem um interesse digital, a chance dela, ao invés de ficar anotando ali num caderninho, no aplicativo, com UX, com tudo desenvolvido para isso, a pessoa se interessar um pouco maior. Então, é um movimento que tende a crescer, o jovem brasileiro, pelo visto, precisa disso, e esse diagnóstico, depois que olharam para essa pesquisa, foram entrevistar alguns jovens brasileiros, agora, em 2023, a pesquisa era de 2019, para ver o que eles falam. E, na verdade, eles falam isso, que eles estão tendo muita dificuldade de lidar com o aumento de preço, que os itens que antes eram básicos estão se tornando itens de luxo. Então, conseguir que os produtos financeiros façam esses jovens terem uma capacitação financeira maior pode ter um desdobramento de longo prazo. Então, é interessante ver o que vai aparecer de solução aqui no Brasil, como que vai crescer, porque, pelo visto, precisa. E a gente vai acompanhar esse movimento como a gente faz com os outros, e aí, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Vai ser. Clica. Valeu, gente.